Música Cheguei gente mais uma vez com mais uma torta holandesa pra vocês Ó rimou hein É isso ai gente Mais uma receita Torta holandesa Cream cheese É um queijo especial, aquele queijo cremoso É um queijo ó Raciado Que vocês façam Quer aprender? Então vou passar a receita Passo a passo Siga uma receita gente Música 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 Um aro Vou deixar na descrição do vídeo o tamanho do aro Como vocês verem aqui ó Passei um Aquele plástico filme É bom sempre vocês fazerem isso Quando vocês não tem a forma de fundo falso Façam isso no aro normal Coloque essa base dentro Espalhe tudo no aro né Olha Ficou agora Geladeira Dá a batidinha Levar pra geladeira pra gelar Pra colocar o recheio em cima dessa torta Música 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 E aí gente gostaram do que foi feito? Fácil Então é isso Aprendam Se divirtam E façam Hoje o Zara não vai Falar nada Nem vai comer Porque eu vou comer hoje Porque essa aqui eu falei pra ele Essa eu quero comer Quero experimentar Antes de mandar Então Aguarda Nada de Zara Esquece o Zara Só por hoje Já deixei cortada Pro vídeo ir mais rápido Olha que beleza Tá vendo? A base Embaixo crocante Vocês viram na receita Tá vendo aí gente Como é que fica? Fica beleza pura Pode vender inteira Pode cortar em pedaços Colocar na vitrine E eu vou comer um pedaço aqui No lugar do Zara Pode levar o Zara É o chocolate que tá meio E a ganache Ele durece Tá na geladeira Hummm O Zara tem razão É muito bom experimentar Não deixem de fazer gente Não precisa ser Essas bases que eu tô fazendo aqui Vocês podem fazer a base Da outra torta Nessa E assim vai pra lá e pra cá Em cima Não precisa ser chocolate branco O certo é que o correto Era goiababa Uma geléia de goiaba em cima Mas Goiababa muita gente não gosta Então eu prefiro colocar o chocolate Coloca o ganache branco Ou o ganache chocolate Fica melhor Muito mais gostoso É gostoso com goiababa? É Mas eu prefiro com chocolate Fica a critério de vocês Façam que é muito deliciosa Se vocês quiserem colocar Um pouquinho de De cor De alguma coisa Dentro da minha Fica gostoso Mas eu não opito colocar não Porque senão tira o gosto do queijo Mas tem que ser Excepcional essa receita Então vocês Compartilhem como diz o Zara Se inscrevam Dê um like Mas dê um like legal Que vai lá no canal do Zara Vou deixar sempre o link do canal do Zara No final do vídeo Vai estar aqui em cima Vocês prestem atenção O canal do Zara também É um vídeo para as crianças Ele vai fazer uns negocinhos lá Faz as receitas As receitas vai ser até aqui No meu canal Vou emprestar para ele Ele passa lá As brincadeiras Para as mães Deixar as crianças se divertir Com o Zara É a alegria dele lá E é isso gente Próximo vídeo Vocês não podem perder Mais um vídeo de torta holandesa São seis Esse é o segundo Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Se Deus quiser e Ele quer Fui 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 Legenda Adriana Zanotto